Olha que bonito, foi lá no Campo do 15, Barão de Serra Negra, onde tivemos a orquestra e obviamente o desfile das entidades, associações. O que que é isso aí? Olha que Fiat bonito, rapaz. É, Neto. Que legal. Eu olhei e achei que era um tanque de guerra, mas tá mais, um tanque deve ter passado em cima desse Fiatzinho, rapaz. Ela tá encolhido, o que aconteceu com ele? É um Fiat. É o Lionel, né? Lionel. O Leão. O Neto foi aqui em Piracicaba que celebrou os 202 anos da independência do Brasil com a realização do desfile cívico de 7 de setembro no estádio Barão de Serra Negra. Nesse último sábado, dia 7 de setembro, cerca de 10 mil pessoas participaram do evento este ano, de acordo com a estimativa dos organizadores do evento. Foi uma edição histórica, viu? Com o tema Piracicaba História Viva a Beira Rio, destacando a importância da preservação do manancial. O desfile contou com a participação de 89 escolas da Rede Municipal de Educação, duas escolas estaduais, entidades, também atletas da CELAM, a Secretaria Municipal dos Potes, Lazer e Atividades Motoras. Ainda participantes dos projetos da ESMADS, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Além do Exército, Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, entre outros, somando aí mais de 5 mil participantes. Um dos destaques do desfile foi a Miss Mirim Piracicaba, a Alicia Maciel, que adentrou o estádio com o mascote do mundo animal, o Lionel Leão, do veículo personalizado que chamou a atenção, viu, do público e das crianças que participaram do desfile. O público presente aprovou o desfile deste ano, olha só, a gente tem um depoimento aqui da Sueli Aparecida, ela tem 66 anos, professora aposentada, ela disse que o evento foi emocionante. Já a Sara Oliveira, de 34 anos, que é faxineira, ela destacou a estrutura do evento. O estádio Barão de Serra Negra foi uma ótima escolha, ela disse, acomodou bem todo mundo e as pessoas puderam assistir ao desfile sentadas nas arquibancadas, disse a Sara. Ainda o estádio do Barão de Serra Negra foi escolhido, né, pensando justamente no conforto do público presente, visto que possui a estrutura necessária para receber as comemorações da independência do Brasil, sem interferir nas atividades do comércio na área central, que funcionou normalmente durante o feriado, viu, Neto? Muito bom, parabéns, Nade Piracicaba, por este dia de ano, né, o 7 de setembro, parabéns!